Eu vim pra provocar, desejo sedução Fazer você pirar, comer na minha mão Eu quero aproveitar, vem que hoje eu tô acesa Se não quer então me deixa, deixa ver, ver Então me deixa, deixa ver, ver, ver Então me deixa, deixa ver, ver, ver Então me deixa, se não quer então me deixa Quando o sonho começar, ninguém pode parar Te ganhei só no olhar, descendo devagar Eu cheguei e vou dançar, sem hora pra gravar Quem quiser pode chegar Cheguei na parada, me dei salto do tambor As mina pega a linha, porque sabe quem chegou Um rei do pistão, que te leva pro céu E só faz as credidas, eu sou um nego do bórea Ela tá soltinha, e já tá na minha Então vem notinha, quebra tudo na palminha Agora eu vou descer, fazer o chão tremer Não me procura, porque hoje eu quero me perder Eu vim pra provocar, desejo ser doce Fazer você pirar, comer na minha mão Eu quero aproveitar, vem que hoje eu tô acesa E não quero, então me deixa Então me deixa, deixa ver, 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 ver Então me deixa, deixa ver, 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 ver Então me deixa, deixa ver, 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 ver Então me deixa, se não quer então me deixa Quando o sonho começar, ninguém pode parar Te ganhei só no olhar, descendo devagar Eu cheguei e vou dançar, senhora pra cantar, quem quiser pode chegar Cheguei na parada, que dei salto no tambor, a espina pede a linha, porque eu sabe quem chegou O rei do pistão, que te leva pro céu, que só traz atrevidas são um negro O boneco tá soltinha, que já tá na linha, então vem novinha, quebra tudo na palminha Agora eu vou descer, fazer o chão cremer, não me procura porque hoje eu quero me perder Eu vim pra provocar, desejo sedução, fazer você pirar, comer na minha mão Eu quero aproveitar, vem que hoje eu tô acesa, se não quer então me deixa Então me deixa Então me deixa Então me deixa Se não quer então me deixa